Peraí, 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 eu quero fazer a pergunta inicial de tudo. Vamos relembrar qual era a expectativa que aconteceu no primeiro Esquadrão Suicida, né? Saiu aquele trailer lindo, maravilhoso, a galera se empolgou, aquele hype, o filme foi uma bosta. Então a minha pergunta é, o novo Esquadrão Suicida é bom ou não? É excelente. É excelente, é muito bom. E assim, não tem hype autossuficiente que vai te decepcionar com esse filme. Você pode, a gente foi assistir o filme com hype lá em cima e a gente saiu muito feliz. É um filme que você ri do começo ao fim, ele é hilário e ele é mais de 18 anos. Assim, ele é mais de 18 anos, não vá se você é menor de idade, porque é muito bom, tá? Eu quero fazer o que? O filme é pra quem gosta de coisas boas. Palavrão, violência e nudez? Tem tudo? Palavrão, violência e nudez. Olha aí! Alinoca, mas complementando a pergunta do Chechel, é melhor ou pior do que Guardiões 1? Já que é dirigido pelo James Gunn também. Cara, é uma combinação complicada. Eu gosto muito dos Guardiões, eu gosto muito do que o James Gunn fez na Marvel, mas eu acho que a Marvel impõe algumas limitações que não deixam o James Gunn chegar no auge dele. E em Esquadrão Suicida, o James Gunn fez o que ele quis. Tipo assim, ele teve a carta branca pra fazer o que ele quis. Então o filme tá, ele tá, eu não acho que é pior, tipo, eu não acho que o Guardiões é pior, mas Esquadrão tá acima, assim. Tipo, ele tá, ele tem mais coisas, ele tem mais elementos. É o filme do James Gunn 100%, assim. Ele não tem o, sabe, o PG-13 da Marvel. Legal, mas assim, responde a pergunta da lesão. Não, o Superman, é porque eles falam isso no trailer, né? Eles mencionam que o personagem do Idris Elba botou o Superman na UTI por causa de uma bala de kriptonita. É só essa menção do trailer ou eles vão além disso? Não, é só essa menção do trailer. É só essa menção, tá. Assim, não aparece nenhum personagem fora do Esquadrão Suicida. Só aparece o Esquadrão Suicida. Tem cena pós-crédito? Tem duas. Eu vou falar o negócio. Se tem uma invenção, a bichinha de beija-flor do Alesão, eu dei uma cena pós-crédito. E tem duas, assim, uma é logo depois daqueles créditos bonitos do filme, e a outra é no final de todos os créditos. Cara, eu detesto isso. Péssima invenção. A Marvel criou esse negócio, isso é ridículo. Eu quero deixar meu ódio estabilido aqui contra as cenas pós-crédito. Pra quê que foram criar isso, né? Pra ficar lendo? Ninguém lê. Fica todo mundo ali segurando o xixi, apertado, que nem um inferno, pra esperar lá ver uma cena normalmente irrelevante. E detalhe, a cena pós-créditos de Esquadrão Suicida é muito relevante. É extremamente importante. Olha, Alesinho. Vai ter continuação, então. Vai ter continuação. Não, claro, isso era óbvio. Mas, Alesão, aí tá a estratégia. Você assiste a primeira cena pós-crédito, vai ao banheiro e volta o tempo pra segunda, dá tempo. Até parece. Você, né, que é esportivo e coisa e tal. Alesão, até sair de lá, até descer todas as escadas, porque tem essa, né? Eu gosto de sentar no último lugar. Você gosta de sentar no meio do cinema, que eu sei. Eu gosto de sentar lá no fundo. Não, então, até... Eu cheguei no banheiro, que eu já tô na metade do caminho pra pegar o carro. Aí eu não volto mais. Aí... Ai, socorro. Aí já era. Vamos lá, outra pergunta. Tem algum personagem que é um protagonista claro ou está bem dividido entre múltiplos personagens? Está bem dividido entre múltiplos personagens. Eu imagino que o personagem do Idris Elba, que é a Margot Robbie, que o Joe Kinnaman são os três que mais tem tempo de tela ou não? Não, no comment. Hã? No comment? No comment. No comment? Já sei, um deles morre logo no começo. Já saquei. Já saquei. A Harley Quinn tem que morrer, né? Ela falou que não vai fazer mais. Não, a Harley Quinn não morre nunca. Imagina. O desenho de maior sucesso da HBO Max, você acha que vai morrer a Harley Quinn? Não, mas o desenho não tem nada a ver com o filme. Faz um multiverso, aí que tá tudo resolvido. Vamos lá, em termos de ação, de violência, é um filme que... é o filme mais violento de super-heróis já feito? Podemos dizer ou não? É. É? Caraca, o filme é mais violento que Logan, por exemplo? É. Caramba! Nossa, eu lembro do filme no teaser, nos trailers, a cena do tubarão comendo ali a pessoa como se fosse um snack, né? É muito violento e é delicioso. É muito engraçado, né?